Fala pessoal, sou o Marcão, pra você que é novo no canal, seja muito bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020 Como eu disse a vocês no vídeo anterior, coisas estranhas estão aparecendo nos céus de Israel Momentos atrás eu fiz um vídeo aí mostrando três luzes de três objetos, dois deles se encontrando nos céus e causando uma, como se fosse uma explosão, certo? Agora esse rapaz aqui, com o outro rapaz que está na filmadora, atrás da filmadora Estão gravando um vídeo quando de repente o cara que está atrás da filmadora Vê através da janela algo, interrompe a gravação, interrompe esse rapaz que está falando alguma coisa aqui Então ele passa a registrar algo no céu Pra mim pessoal, este algo que ele filmou no céu parece um ser Vamos acompanhar o vídeo Explicando o vídeo Bom pessoal, eu pausei aqui Porque na minha opinião Na minha ótica Esta parte da filmagem é a melhor parte Em que dá pra tentar observar O que que seria Este objeto Ou alguma coisa assim Muita gente vai achar que isso é demônio Outras vão achar que isso é anjo Outros vão aí falar que isso é projeto Blubin Enfim, muitas pessoas vão achar Muitas coisas, na minha ótica Parece se tratar de um ser Certo, isso não é montagem Pra mim isso não é projeto Blubin Pra mim isso não é nada disso Dessas possibilidades Que eu passei Pra vocês agora, certo Vou chutar o que é? Não Eu posso dizer na minha ótica que é um ser Não posso dizer se é um ser do bem Se é um ser do mal Se é algo espiritual Mas É nítido Que coisas estranhas Estão aparecendo em Jerusalém Nos céus de Israel E também no mundo Né pessoal Mas Muitas coisas Estranhas mesmo Mesmo Desculpe Estão aparecendo No céu de Israel Certo? Deixe seu comentário aí Se você quiser ver o vídeo Inteiro O link está na descrição do vídeo Logo abaixo do vídeo É só você clicar E vai direto ao link Beleza? Beleza? Deixe seu comentário Deixe seu comentário aí E até o próximo vídeo E fiquem com Deus E fiquem com Deus E fiquem com Deus E fiquem com Deus Obrigado.